Ah, o futebol. Esporte que é capaz de proporcionar momentos mágicos, fazendo o coração do torcedor bater tão forte que quase pula pela garganta. Durante os 90 minutos de uma partida, tudo pode acontecer e mudar em questão de segundos. E quem acompanha esse esporte já presenciou grandes lances em que o jogador fez tudo certo. Alguns humilharam quase todos os adversários, outros fizeram verdadeiras jogadas geniais. Mas o que esses momentos têm em comum é que nenhum deles foi o gol no fim das contas, seja por falta de sorte ou até por um companheiro da própria equipe tirar o gol em cima da linha. O que chega a gerar revolta no jogador e nos torcedores, já que em certos lances, podemos considerar até crime a bola não ter entrado. Por isso hoje, você vai conferir os 10 golaços que quase aconteceram. Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. O francês Kylian Mbappé, jogador do Paris Saint-Germain, é um dos craques da atualidade do futebol. E ele, às vezes ativa o modo showman nas partidas e faz verdadeiros lances bonitos. Como aconteceu nesse jogo contra o Saint-Germain, onde o Donatello quase fez um lindo gol de letra. Faz o passe no meio com o Neymar, deixou passar com o Mbappé. Olha só, pra fora! Mamma mia se ele faz esse gol. Olha só o que tentou o Mbappé, que sai sorridente. No passe do Cavani, o Neymar deixou passar. Se o Mbappé faz esse gol... Outro jogador que também já fez muitos lances mágicos é o português Cristiano Ronaldo. Que no auge da sua juventude, foi responsável por destruir muitas partidas. No amistoso de Portugal contra a Espanha em 2010, 6'7 fez uma linda jogada e chutou por cobertura. O que seria um dos gols mais bonitos de sua carreira. Porém, o Nani cabeceou e tirou o gol. E o pior é que ele ainda estava impedido. O que fez o Cristiano perder a linha. Se liga só. Agora muito bem a meter em Ronaldo. Está à frente de Piquet justamente, aí está. Já fez a arrancada, já fez a pinta monumental. E vai fazer um grande gol. E ooooh! Pois é, fora de jogo, é fora de jogo. Eu creio que o gol entrava. É, Nani tirou o gol. E Nani tirou o gol ao Ronaldo. Era um golo do outro mundo. Digno do melhor do mundo. Sensacional Cristiano Ronaldo. É um momento perigoso do capitão português. E da Furion, Furion. O Ronaldinho Gaúcho dispensa comentários. A maioria de suas jogadas foram mágicas. Mas se tem um lance que o R10 merecia ter sido coroado com um gol, foi esse. No jogo do Barcelona contra o Atlético de Duval. Pelo campeonato espanhol. Onde o Groucho humilhou os defensores. E na hora da finalização, isso aí aconteceu. Se a muda de pé, se vale todo o Ronaldinho. Ooooooooh! Vai, quem jogava. E por falar em brasileiro... O argentino Lionel Messi sempre teve o histórico de fazer grandes jogadas em jogos contra o Real Madrid. E nesse é o clássico aqui, ele quase fez o gol olímpico. Se liga só. Se tem uma jogada que pode ser considerada crime por não ter entrado, foi essa do Paul Henrique Ganso. Na época que ele jogava pelo São Paulo. O Cristiano Ronaldo, ao longo de sua carreira, fez gols de todas as formas. Mas um dos que ele sempre quis, foi de bicicleta, que ainda faltava. E o CR7 quase conseguiu esse efeito no jogo contra o Granada. Mas o goleiro fez um verdadeiro milagre na defesa e a bola não entrou. As vezes, se o jogador tivesse um pouco mais de sorte, o gol até sairia. Como nesse caso do Luiz Suárez, na época que ele jogava pelo Liverpool. O uruguaio acertou o nítio chute de fora da área, mas a bola bateu na trave. Em certos lances, se o gol sai, o jogador vai direto concorrer ao Puskas. E o Benzema provavelmente iria se marcasse essa pintura aqui. O francês Zinedine Zidane, quando era jogador do Real Madrid, quase fez um dos gols mais bonitos de sua carreira. Ele só não marcou porque na hora do chute, ele perdeu o equilíbrio. E pra você que ficou até aqui, uma jogada bônus do Bruxo, na época do Barcelona. Onde o Ronaldinho deixou o Zaqueiro na saudade e ainda chutou pro gol sem olhar. Pena que a bola saiu. É, certamente, esses lances teriam sido ainda mais bonitos se a rede tivesse balançado. Mas pra você, qual desses lances merecia ter sido o gol? Comenta aí embaixo e me conta. Eu sou o Gustavo Marques e vou ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.